Uma qualidade? Bom, eu sou eficiente, comprometida, não me atraso, me esforço muito e me dou bem com os funcionários. Claro que sempre tem aquele que dá vontade de jogar pela janela do escritório, mas a gente se segura. Um defeito? Um defeito. Ah, eu sou perfeccionista. Muito. Eu gosto de tudo certinho, sabe? Os papeizinhos, tudo anotadinhos assim no papel, tudo coloridinho em ordem alfabética. Sou eu. Isso não é um defeito? Ai, deixa eu pensar. Bom, eu fico muito nervosa nas entrevistas. Não que eu esteja escondendo alguma coisa, mas vocês querem me conhecer, certo? E se eu falar alguma bobagem, vocês não vão me contratar. Logo, eu não vou vir aqui falando tudo da minha vida, né? Ah, já sei um defeito. Eu falo demais. Muito. Não sempre, mas só quando me deixam como agora, que eu fico falando sem me interromper, sabe? Pois é. Quer saber? Eu odeio acordar cedo, mas acordo. Meu sonho é gritar, eu me demito! E dar aquela gargalhada de vilã de novela. No fundo, eu tô aqui só por dinheiro, como qualquer outra pessoa. E eu sempre quis falar isso pra alguém. Principalmente pra um entrevistador almofadinha como você. Com licença. Quê? Contratada? Contratada?